Estamos aqui na rua Epitácio Cafeteira, uma das piores ruas para se andar nesta época do ano. Hoje aqui encontramos moradores fazendo o serviço da prefeitura, espalhando uma pissarra no meio da rua. Segundo eles, nesse ponto não dava para andar. Muitos buracos e lamas. Eles dizem que foram à prefeitura pedir para que ela fizesse o serviço por diversas vezes. Ela apenas mandou a carrada de pissarra e os moradores já que estão se virando para espalhar todo esse material aqui na rua e acabar com esse alagamento, pelo menos aqui nesse ponto. porque em outras partes da rua também está difícil para andar. E eles aqui cobram da prefeitura o melhoramento das ruas do bairro. Dona Marilene, você mora aqui na União há quanto tempo? Trinta anos. Há trinta anos? Aqui sempre, todo ano é assim? Todo ano. E até prefeito, até prefeito, ninguém faz nada? Não tem nenhum pra dizer assim. Não, esse faz. Porque aqui, ó, tanto faz quanto fez. Pode deixar que tiver perto da eleição, pode ver, bota uma camadinha. Mas um serviço mesmo de qualidade a gente merece. Mas eles não fazem? Tem, não faz não. E hoje eu estou vendo que vocês estão espalhando a pissarra aqui. É, ainda bem que a gente pediu essa carrada lá para eles, eles mandaram essa pissarra e a gente está espalhando aí porque a gente precisa. Aí está uma lagoa. O morador aqui sofre? Sofre. Quem aqui quer, todo mundo quer botar uma sandália nova para ir para a missa, para ir para a rua? Como é que pode desse jeito? A rua toda lagada, né? Toda lagada não dá. A gente precisa de uma roupa. Quando você chega lá na pista, roupa toda pingada. Ninguém se sente bem no lugar desse. É o pincho, é o meifi. Tudo feito, o bairro aqui. Tudo feito, aqui a gente precisa também. Aqui tem muito morador. Onde tem gente, ó, isso aqui é rua, é um bairro. Arredor todinho a gente olha aqui, é pincho. E aqui? É desprezado totalmente. Não tem negócio de dizer, é Luiz, é Tereza. Aqui tudo é uma coisa só. Quem entra e quem sai não faz nada. Quem entra e quem sai não faz nada, não. É desse jeito aí.